Era minha mãe, estou voltando Olá pessoal, beleza? Bom, agora vou mostrar pra vocês o LP de Chitãozinho e Chororó de 1987 Aqui Chitãozinho tinha 33 anos e Chororó 30 anos A capa E a contracapa Ficha técnica Ficha técnica Agora o poste LP, gravadora Copacabana Lado A E lado B Agora vamos para as músicas Lado A Meu Disfarce Composição Carlos Cola e Chico Roque Eu luto para manter o meu disfarce Fogão de lenha Composição Joel Marques e José Homero Que Mundo é Esse? Composição Joel Marques e Chitãozinho O Mundo é Esse? Mundo é Esse de Agora Eu Estou Sentindo A Colheita Composição Carlos César e José Fortuna A Mais Bonita das Noites Composição Osmar Navarro Osmar Navarro Sebastião F. Da Silva Eu Te Encontrei Composição Joel Marques e Chitãozinho Amanhã Chegou E A Gente Se Olhava Como Velhos Conhecidos Nossas Divergências Composição Joel Marques César Augusto Egberto Tartucci Bom gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal E ative as notificações Beleza? Até o próximo vídeo Tchau E ative o vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto